Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio Teste Break Coaster, faz um mês que eu não cruzo o episódio dessa série, mas que eu te foco com ela. E é o seguinte, eu criei que eu passei uma live stream, foi refluir pra Brasília, com o Boeing 737, Maxon e Coca-Go, só que tive uns problemas aí a live stream foi cancelada, tá? Mas eu vou substituir por um episódio de Planet Coaster, galera. E pra quem que não lembra, no último episódio colocamos Kart no nosso parque. Se você não viu, confira lá, tá? Bom, Kart coloca ali, galera. Se você não viu, vê lá, tá? Se não me engano, acho que colocamos essas lozinhas também, tá? Se isso eu não lembro. Mas pra começar bem esse episódio, galera, vou ver aqui como tá aqui os nossos funcionários. Vou começar a crinando com alguns. E aí o que eu irei fazer agora? Acho que só vou continuar um caminho pra cá, galera. Porque eu só penso em outro brinquedo pra ser tipo... Só que eu acho que... Só tá muito seio por aqui. Eu coloquei esse laguinho aqui que eu acho que eu vou até que... Sumir com ele tá aqui. Não foi uma boa ideia eu coloquei esse laguinho. Porque assim eu ia pegar muito espaço, galera. Tipo, eu plananquei aí que é mais espaço pra por brinquedos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a gente já temos um espaço iraculado. Toma tempo, já tem espaço iraculado. e eu acho que isso aqui irá ser um ótimo brinquedo mas que se eu ver onde eu coloco porque o parque se acabou cago então eu acho que ai a gente acaba com essa serie sem iniciar uma nova sprint coaster porque se vocês acharam que a serie acabasse o jogo e ia sumir com o canal não vai dar bom o Zouflar eu já vou definir o preço para ele que até eu acho que vou testar o de graça e com isso galera é ok para eu forcar em outros brinquedos para colocarmos porque até que todos ficam indo bem aqui galera até o que eu só pensei era por uma nova montanha russa tem essa Carrot Wheels galera só que esse parque é tema clássico eu não quero pôr temática porque ai essa montanha russa possa pegar essa placada para quem sabe mas para o futuro passamos um par de versões Carrot Wheels galera o que eu posso pegar e se eu ver se esse aqui é uma outra coisa que eu posso pegar e não tem se eu pego aqui se eu ver se esse aqui é uma outra coisa que eu vou colocar um parque acho que não ai é mais um brinquedo novo galera ai eu só peço que vocês pensem ai nos comentários encerramos esse parque nesse vídeo ou no próximo episódio galera e deixem ai nos comentários se vocês falarem assim esse parque está mais do que com pré mas eu tenho uma outra coisa que vai acontecer e eu vou deixar eu vou sair e encerro por esse vídeo aqui tá aí apareci próximo que sabe aí apareci próximo que sair e aparece com o próximo vídeo de brinquedo sem ser essa série aqui aí acesse início é um novo parque K te cubre vai ficar uns dois reais Quais as lojas que eu sei que foi em decor, como é que esqueça isso, deixa eu ver como tá aqui por aqui, aqui é o prédio dos funcionários que eu tinha colocado, parece que eu tinha colocado aqui, eu acho que eu vou verificar se, só coloquei um dos primeiros socorros, galera, que até é muito, se vocês acabam me cobrando isso, galera. Só vou porrar, tem um ouro com queijo aqui, e o próximo passo para vocês fazerem, galera, eu já pensei em um com tema natalino, porque vocês sabem o Natal fica próximo galera, então aí eu pensei nesse tema. E aí 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 Olha só como quadro, eu sei aqui por tempo Pra mim até praticar cucu bem galera, e que eu não vou nem me manifestar com isso. Opa! Vou pôr uns bancos aqui. Opa! Eu já aceitei pra que sacou a câmera de segurança, pra impedir o fatalismo. Deixa eu percurar aqui como caindo. O teleférico até que tá cucu bem. E acabei galera, eu pensei em comprar uma TLC pro Brains Coaster, uma TLC de parque já sem cura. E assim fazer um parque já sem cura aqui, mas quem sabe pode ficar depois com o parque na carinha, se eu for fazer. Bom, aqui a montanha-russa, o piragão cinês cai em cucu bem aqui. Aqui eu vou postar um caisse eletrônico. Vou pôr também pra cá uma outra só a descrição. Esse é o prédio na verdade. Aliás, só tem, então eu vou nem me incomodar. Esse aqui é um que eu nem coloquei também aqui no parque. E então eu vou gravar. E aí 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 seu like, se não for inscrito se inscreva no canal falou